Aprenda a refrigeração e torne-se um profissional requisitado. Esse curso foi criado para iniciantes e para quem já trabalha na área que quer. Aprender do zero tudo sobre refrigeração. Virar um profissional acima da média e se destacar. Descobrir os segredos para se destacar e, consequentemente, conquistar clientes. Estudar no seu próprio horário. Aumentar os seus ganhos. Ter um certificado válido. Aprender com professor qualificado com anos de experiência. Acesso vitalício. Você paga uma única vez. E pode acessar o curso para sempre. Curso online. Você pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser, mesmo com pouco tempo. Além de não depender da agenda de ninguém para começar. 110 aulas. Em 110 aulas, vou te transformar em um profissional de altos ganhos. As aulas foram gravadas em ótima qualidade de som e imagem com grade horária de 30 horas. Certificado. Após assistir todas as aulas, receberá um certificado digital válido em todo o território nacional, com registro, grade horária de 30 horas, seu nome, data do término e nossa assinatura. É a garantia de que você tenha um conhecimento aprofundado sobre o assunto. Mais do que isso, também demonstram que busca atualizar-se e aprimorar-se. Ou seja, é um sinal de dedicação, interesse e esforço. Comece hoje mesmo a revolucionar sua vida profissional. Link na descrição ou nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal.